Consciência no Cotidiano Consciência no Cotidiano com ela, neurocientista Cláudia Feitosa Santana E me cantaram aqui a bola, antes de começar essa transmissão Que Cláudia Feitosa Santana estava belíssima Uma verdadeira diva Cabelinho cortado, assim, um visu meio verão Enquanto isso, estou eu aqui toda encapuzada Toda... Como que fala isso, Julinha Castelo? Estou cheia de roupa Estou o conhecido agasalhada, como diria minha avó Sai agasalhada porque tá frio em São Paulo Cláudia, tá linda, boa tarde Oi, Petra, obrigada Aliás, eu olhei pra você e eu te vi encapotada Eu falei assim, gente, que frio Que frio É, tá frio, amiga Vamos passar um dia das mães frio E por falar em dia das mães Continuamos com a nossa polêmica Parte 2 Mãe, ciência, afeto, conexão O que que você separou pra gente falar a respeito desse assunto hoje, Cláudia? Ai, tanta coisa E você sabe que eu fico pensando assim Bom, em primeiro lugar É... Pra aquelas pessoas, assim, que estão em crise Ai, minha mãe não é tão boa Ou, ai, o que ela tá falando não tem nada a ver Ou... Ou aquela mãe que tá em crise Ai, eu não sou uma boa mãe Ok Qualquer coisa Tem dúvida Manda mensagem Que adoro responder comentários Bom, isso é a primeira coisa A segunda é a seguinte E que eu acho que É a primeira coisa que é interessante a gente falar aqui hoje Apesar da gente já ter feito o programa a semana passada Quando a gente fala de amor incondicional Eu não vou destruir o amor incondicional, tá? Tá, então partimos desse pressuposto Não acabe com essa nossa ilusão de que existe o amor incondicional Vamos lá É, não é isso Outro dia o Rossandro Klinger fez isso comigo E eu falei Não, peraí, Rossandro Não vem com essa Mas vamos lá Tô brincando Falo Então, assim Não é que eu vou destruir Mas, assim A gente fala amor incondicional Mas a gente esquece Muitas vezes Que pra nós Pra gente chegar aqui Pra gente existir Existiu na evolução Uma questão Uma questão que é condicionada É condicionada ao gene E essa é uma das primeiras razões Pela qual A mãe faz de tudo Pra salvar o filho ou a filha Pra se sacrificar pelo filho ou pela filha Porque O seu filho ou a sua filha É o seu passaporte pra eternidade É a continuação, né? E isso tá lá dentro A gente nem sabe onde que tá isso aí É Exato, exatamente E aí Que existe esse condicionamento Então desse amor Que é ligado ao gene Aos genes Por quê? O seu filho ou a sua filha Carrega 50% Do que você manda pra ele Tanto que Quando eu aprendi isso lá atrás Há décadas Eu falava assim pra minha mãe Não vem com essa não Que tipo Não é sacrifício Você tá fazendo isso Pelo gene egoísta Porque é o seu gene Que vai pra frente Coitada dela, né? No meu caso Nem vai pra frente Porque eu não tive filhos É Então parou aqui Por isso que existe a tradição Inclusive Das mães e dos pais Ficarem pedindo filhos Porque eu quero filhos Porque eu quero netos Por quê? Porque você quer Que a sua família Continue A pessoa nem tem a noção Do inconsciente Que é esse Que é essa coisa Que motiva E que Que vai na evolução Porém Então É assim Eu destruí Mas não destruí Porque agora Eu vou Se a mãe e o filho São separados No nascimento E se não for Muito parecido Com você O rosto fisicamente E você encontrar Trinta, quarenta anos depois Você não vai Reconhecer o seu filho Ou a sua filha Porque não tem como Então Este amor Acaba sendo Construído Ele é condicionado Pelo parentesco Pela genética Mas ele é Construído Incondicionalmente Juntando isso Com a convivência Para você se ver nele E ele se vê em você E é óbvio Que os problemas Começam a surgir Os conflitos Entre mãe e filhos Quando Um não se vê no outro Isso Na adolescência Então é um boom É uma É uma festa De desencontro Por interesses diferentes E por exemplo Por medo da mãe Mas Você até pode E os ouvintes Devem estar pensando assim Mas E a mãe adotiva Boa Né Porque a mãe adotiva Não tem zero Do parentesco Né Sim Ela só vai ter A convivência Que é O O A proximidade Né Porque até existe Uma equação Que eu analiso Lá no meu livro Sobre essa questão Do parentesco E da proximidade Mas para quem gosta De se aprofundar A mãe adotiva Eu até costumo falar Tem mãe adotiva Pai adetivo Que não gosta De se Encontrar Naquele lugar Da adoção Porque diz que é igual A mãe biológica E é? Não É muito maior É muito mais É um lugar De amor De explosão Justamente Porque não existe O condicionado Que é de 50% Do gene É uma É uma adoção Com uma doação Absolutamente gigantesca Mas eu não consigo Eu não encontro até hoje Nenhuma mãe Adotiva Que aceite A minha A minha leitura Mas essa é uma Leitura científica Por quê? O O biológico Ele já tem Esse condicionamento Do 50% E às vezes Você pode se ver Fisicamente Nos filhos Ou na filha Quando é de comportamento É muito difícil Porque a gente Nunca sabe O que é de um comportamento É muito parecido E que vem Pela Pela genética Pelo hereditário Ou que vem Pela convivência E você vai E pela convivência A gente pode ir Adotando muitas coisas Mas em suma A equação Que explica Como a gente chega E como é que a gente Existe até hoje A nossa A nossa humanidade Parece ridículo Mas ela é super simples Ela é assim Você se sacrifica Pode se sacrificar Pelas pessoas Mas quando Que você se sacrifica? Quando O seu parentesco Vezes o seu benefício Para o futuro É maior do que o seu custo E como o filho Ele é o máximo Dos máximos Você não consegue Chegar a mais Que isso Irmãos também Mas tudo depende Do que você está vendo Lá no futuro A mãe com o filho É o filho Que tem a probabilidade De ter filhos E carregar o gene dela Irmão com irmão Quando eles já tem Filhos Quando você ajuda Um irmão Que também é 50% De chance De ter genes Parecidos É porque também O seu sobrinho Tem o seu gene Então você está ajudando E assim vai Mas voltando para a mãe Quanto mais Essa convivência Você potencializa O que você já tem De parentesco Lógico E você com a convivência Vai otimizando Essa proximidade Quanto mais proximidade Em termos Não é nem termos físicos Só de conexão E de conexão Com o filho Mais íntimo Vai ficando E as famílias Que vão conseguindo isso Dos dois lados Porque depois O filho vai crescendo Você precisa Dessa conexão Que é feita Da mãe para o filho E do filho para a mãe Ou da filha Lógico E vai indo para frente E aí Que usa E justamente Porque essa equação Antigamente Essa equação Quando foi primeira proposta Ela falava só do parentesco Petra Só do parentesco E aí as pessoas Criticavam Dizendo assim Mas como é que pode A gente também Se ajuda Faz sacrifícios Para aqueles Que nós não temos Parentescos Porque existe A proximidade Amigos Muito íntimos Pessoas Que você trabalha Junto E gosta demais E vai ficando Cada vez mais Essa proximidade Mas Essa equação É a que primeiro Explica A nossa existência Nessa linhagem Hereditária E aí Vem um primeiro Questionamento Que é o seguinte Que eu acho Que hoje Cada vez Existe menos Mas é uma coisa Que eu andei Analisando antes É a questão Do nome da mãe Porque Antigamente A maioria Dos filhos Não tinham O sobrenome da mãe Tinham só Do pai Hoje eu acho Que cada vez Menos Existe isso É preciso Tanto o sobrenome Da mãe E o sobrenome Do pai Porque são Os que carregam E adotam E vão levar O sobrenome Da mãe E o sobrenome Do pai Ou o sobrenome Da mãe E da mãe Ou do pai E do pai Isso Ah E essa equação Ela é válida Para tudo E não é só Para as relações Heterossexuais Obviamente Para todas As outras Relações também Todas as LGBTs Aí Agora Cláudia Isso Voltando um pouquinho Do que a gente Conversava Na semana passada É bastante interessante Porque Eu queria só Também Colocar isso A gente falou um pouquinho Mas Enfim Essa É desconstruir Ou não Um pouco Dessa vocação Da gente Da maternidade Eu queria saber Um pouco A luz dessa questão Dos hormônios Você falou A ocitocina Esse tipo De Sistema hormonal Nosso Que vai Gerar essa conexão Com o filho Com a filha Com a nossa Com a nossa Cria Né É É muito interessante Porque está acontecendo Uma orquestra De hormônios Que estão regendo A gente Para que a gente Tenha determinados Sentimentos É isso? Sim Com certeza Porque Quando Muito antes De virarmos Primatas Que Nós éramos Lá 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 Atrás Né Seres assexuados Que fazia cópias De si mesmo Quando se torna Assexuado Que é 50% De genes Ainda mais Mamíferos sociais Que o bebê Não nasce pronto No mamífero social Você precisou Na verdade O amor é um subproduto Do sexo Porque você Precisa do amor Para garantir A sobrevivência Desse bebê Quando Os bebês Nascem prontos De várias Outras espécies Que não são Esses sociais E que precisam Desse cuidado Você não tem Nada disso Você não tem Essa história de amor Mas quando O bebê não nasce pronto Que é o nosso caso Golfinhos Golfinhos Todos os Que a gente chama De macaquinho Mas todos esses Primatas Que não são humanos Entre outros Você precisa Do amor Porque sem você Fazer essa conexão Que o nosso próprio sistema Já nasce pronto Para isso Você não tem como Você estabelecer Essa conexão E desenvolver Esse amor Tem vários hormônios Que são muito estudados O que a gente Mais conhece É a ocitocina Mas por exemplo Tem a questão A vasopressina Anda sendo muito Utilizada Para estudos Porque a gente Até chegou A comentar Lá Um programa Nosso Sobre a vasopressina E a ocitocina Naqueles Naqueles Bichinhos De pradaria E de montanha Que tinham Mais Lembra Foi legal Aquele quadro Né É E a gente Perguntava Quem que era De montanha Ou de pradaria Porque era Fiel ou não Era mais Monogâmico Ou não Então a gente Sabe que tem Ocitocina E vasopressina Envolvida Nesse sistema Mas por exemplo Para a mulher Está grávida Na hora do parto O hormônio A ocitocina E se a gente Está falando De parto Normal A ocitocina Ela ajuda No trabalho De parto E ela Reduz Muito As mães Do parto Normal Eu não sei Se você teve Parto Normal Eu tive Duas cesáreas Eu até Vou te perguntar Na sequência Um outro negócio Mas vamos lá No parto Normal Reduz A dor E as mães Que tiveram Parto Normal Vão falar Assim Não Ela está Maluca Tipo Morri De dor Agora Se você Imagina Se você Não tivesse Essa produção Hormonal De ocitocina Que é Endógena Você teria Mais dor Ainda Foi terrível Para mim O primeiro parto Porque teve Tudo isso Uma demora Muito grande Para o parto Acontecer Tentamos O parto Normal Mas teve Uma demora Muito grande Para o parto Acontecer Cláudia E aí Eu tive Muita dor Porque eu acho Que essa produção Da ocitocina Depois do nascimento Por cesárea Demorou Para acontecer Isso Eu não sei Explicar Do ponto de vista Científico Mas eu senti Muita dor No começo Da vidinha Da Iael E inclusive O meu leite Demorou muito Para descer Até por causa Dessa história De que Eles dizem Que a ocitocina Você está tão Embebido Naquele amor Já o Max Eu estava totalmente Assim Então eu tinha Muito leite Muito Mas com a Iael Como foi muito Sofrido Esse processo Do parto Por causa De um médico Que demorou muito Para me levar Para a cesárea Na tentativa De um parto Normal Porque essa loucura De querer A todo custo Uma ideologia Foi o que aconteceu Comigo da primeira vez Então foi muito doído E teve essa história Hormonal aí Que aconteceu Tentaram A ocitocina sintética? Não Não tentaram Porque A ocitocina sintética Que é a que a gente Chama de exógena Ela é utilizada Para ajudar No trabalho de parto Não Tem casos Tem estudos Que mostram Que o exagero Na quantidade Da ocitocina Sintética Ela pode Até gerar Mais dor Mas ela pode Ajudar Se era Para acontecer No parto normal O problema É isso Falta de bom senso Exato O nome é Só um É Exato Mas por exemplo A minha irmã Ficou super chateada Porque o primeiro parto Dela do meu sobrinho Poderia ter sido normal E não foi Porque já foi levada Rápida demais Para a cesárea É isso É uma A gente né É um 7 a 1 Todo dia É muito engraçado A falta de bom senso É Já que você falou disso Em Portugal Mais de 30% Dos partos De privado São com cesárea E mais de 60% Do público Não Ao contrário 30% No público É Cesárea E mais de 60% No privado Aí troquei de novo E 60% De cesárea Ou seja É muito alto No Brasil É mais ainda Mas não é tão diferente É mais de 40% No público É cesárea E quase 80% No privado É cesárea Ou seja É falta de bom senso Em outros lugares Você tem Muito mais bom senso A gente vai caminhar pra isso Por quê? Porque o parto normal Depois pra ela se recuperar É muito mais fácil Agora Pode ser que Pra você tenha acontecido isso Mas as pessoas exageram Em dizer que Existe Pode existir uma relação Entre a ocitocina E depressão pós-parto Está sendo estudado Porém Não é uma relação direta Pode faltar a ocitocina Naquela hora Essa ocitocina Que é pro parto Que é pra lactação Mas você pode Ir estabelecendo Essa conexão E você tem a ocitocina Que acontece De base da conexão Com a criança E não ter nada A gente Não dá pra gente Generalizar Em nenhum dos casos Que é isso Que muitas vezes acontece Mas o sintético Exagero Também não pode A mesma coisa é Você lembra Daquela história De dizer Que a mãe É culpada Do filho ser autista Se o autista Se fizesse Aquelas terapias Com inalação De ocitocina Ele poderia Desenvolver A empatia Tudo Tudo Popularização De estudos Extremamente mal feitos Porque não tem Absolutamente nada a ver Não tem nenhuma mãe Que possa ser Deputada do filho Nascer Ou Da terceira E que o autismo É muito além Dessa questão Da ocitocina Mas a ocitocina Ah E os pais Também produzem Ocitocina E é por isso Olha só É Por exemplo A presença do pai No parto Hoje se sabe Quando eu nasci Não tinha essa história De pai presente No parto Mas a presença Do pai No parto Hoje É muito valorizada Porque o pai Produz também Ocitocina Só de estar presente Naquela situação Que incrível Trípios de corretores De alimentos Daquelas antigas Quanto mais tempo Eles ficam longe De casa Caçando Quando eles voltam Eles produzem Mais ocitocina Quanto mais tempo Fora Mais ocitocina Se produz Quando chega Que é A reconexão Com a própria família Uau Incrível É um fantástico Mundo Do sistema hormonal E das conexões Onde começa Onde termina É De Mas tudo isso Está no teu livro Também Uma boa parte Disso está no livro Tem bastante coisa Principalmente essa Da relação Para as mães Que querem entender Assim Por que eu sofro tanto Então Porque eu estou me sentindo Desconectada Ajuda bastante A entender Essas nossas Coisas Que tem questões Culturais Mas tem questões Que são nossas E tem uma outra Coisa linda É que Olha só Não é o caso Da minha mãe A minha mãe É daquela mãe Hoje eu vejo ela Com os netos Ela adora Trocar fralda Ela é uma mãe Que fica feliz Com a higiene Aqueles momentos De higiene Mas não é toda mãe Que tem aquele prazer Com a higienização E com esse cuidado Ai, eu adorava Ai, eu adorava Só de você falar Eu já fico morta De saudade Do bebezinho Ai, eu adorava Trocar fralda Toda essa parte Aí Toda É As meninas Quando eu era Muito pequenininha Elas não deixavam Nem pegar perto Mas tudo bem As leuas Mas, olha só Tem muita mãe Que não tem isso Tem um estudo japonês Que mostra Que fizeram Uma comparação Das mães Que Das mães Que não tinham prazer Com essa higienização Ai, tinha umas mães Que só trocavam Uma fralda E tinham as mães Que eles foram instruídas A cantarolar Trocando fralda E olhando para o bebê Para os olhos Se conectar Olho no olho Com o bebê E aí E aí Mostra Que elas Começam a ter Um prazer E uma satisfação Com esses momentos Muito maior Do que no grupo Que elas não faziam isso E não sentiam prazer Com essa questão Da higienização Porque não são todas Que são iguais E esse cantarolar Então Aumentava Essa conexão E acaba Logicamente Reduzindo a depressão Pós-parto Mas uma das grandes Questões da depressão Pós-parto É não saber Que isso pode acontecer É não estar preparada Que é muito dolorido Que é muito sacrifício Que tem a questão De privação de sono Tem todas essas coisas Não tive depressão Mas baby blues Aquela assim Não chegou Não chegou a chegar Numa depressão Mas se aquela Queda hormonal Até por causa Disso que eu te falei Da ocitocina Essa demora Quantas mães No amamento Porque tem essa queda Não consegue recuperar Um parto tumultuado Né Alguma coisa assim Quando a gente sabe Olha Quando a gente sabe Se tem alguma Alguém aí Que tem uma grávida Alguém Ou mamãe Ou a esposa Sei lá Pega o livro da Cláudia Dá de presente De dia das mães Vai ser uma boa Porque a gente saber Dessas coisas Cara Se eu soubesse no primeiro Segundo já foi tranquilo Mas o primeiro É isso minha amiga É Tem que saber Tem que saber A gente pode Consciência No nosso cotidiano Ó Pano pra manga Feliz dia das mães Pra sua mãe Pra nós Você vai estar em Portugal Qual o nome dela Cláudia? Dalva Sua fã, né? Salma? Dalva Dalva Dona Dalva Fã do Revista Beijo Beijo Pra dona Dalva E eu sou fã Da sua filha Por isso que ela tá aqui Nossa neurocientista De plantão Beijo Minha querida Até sábado Feliz dia das mães Beijo Pro Max e pra Yel Beijo Tchau Tchau